Vamos lá então, One Piece, 466, Luffyzinho foi jogado no meio do nada, no meio do nada não né, no meio ali de Marineford, Luffyzinho e companhia, não sei por quem ainda, eu tenho a minha teoria que foi o Barba Negra querendo o caos, pode ser, pode ser que não, Mas vamos lá, vamos lá conferir, bora lá de play, não quero escutar, tá bom? Acabou Mano, o Luffy tem que ir na frente e virar o bum, grandão, explica pra nós Ah, não foi o Barba Negra, ah, foi o Tsunami, levantou eles pra cima, ah, que eles estavam indo pra trás né, Caraca, jogou eles lá pra cima mano, caraca, eu pensei que era o Barba Negra que tinha feito, minha teoria foi pro saco em questão de segundos né Eu não posso deixar um maremoto me matar num lugar desses né, eu tenho que salvar o Ace Recolham as velas, escute logo, vamos montar na onda sem beijo Eu quero, ninguém vai fugir não Que barcaria que você tá falando, filhote de taguinha, vem lá o que eu tô falando, não é mim? Ai, fala com isso, nós temos que fugir logo Socorro, socorro Mas eles são Mas eles são Ai Que loucura mano Eu quero, não tô com toda essa escada não mano Mas passaram em cima da onda Pô, da hora véi Ah, tá Verdade, o Akaiju lá, congelou Ah, é o Kodi, quer dizer, eu falei errado o nome né Que loucura Eles estavam ali o tempo todo assistindo Eles estavam ali o tempo todo mano É uma carta de boas vindas Vai, mas aí vai Salve Damon Para, 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 para Nossa senhora olhou Tritação O que vai acontecer? O gelo vai quebrar tudo, né? E aí eles vão cair Ah, eles vão ter... Nossa, que bagulho foda O bug não fez nada Will, vi novamente o lobo de Wall Street De fato tem algumas cenas fortes Ah, eu tenho que ver com o MV Se ele vai censurar pra mim Qualquer coisa, velho Eu abro live em outra live, mano Eu abro nessa aqui Pra anunciar que a gente vai pra outra live E na outra eu vejo Sem censura mesmo, na cara dura Enquanto eu tô falando Que se alguém quiser resgatar Game of Thrones A gente faz isso, velho Tá ligado? Ah, eu não vou arriscar Assistir nessa conta não Aí eu posso abrir outra conta E fazer lá Tá ligado? Peraí, deixa eu voltar Porque eu tava comentando Sobre o bagulho do Game of Thrones Eu nem percebi o que aconteceu Vamos lá Quer a entrada triunfal Mais foda do que essa? Você quer? Vai ficar querendo Porque não existe Os caras entraram com o navio Tudo pelo ar, velho E olha que a gente Ele tá falando da saga Skype Skype, Skype, sei lá Vamos falar Ah, tá Caraca, que sorte, hein Que sorte, mano Isso não é nada comparado Com a tortura de afogamento Daquela prisão do inferno É foda, né? Não pode nadar O Bugna tá até sem cor Olha o choque de realidade Vindo É foda É Nossa, seu olho tá osso hoje Agora, né? Na primeira parte tava normal Agora tá pior Cadê você? Cadê você? Cadê você, Ace? 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 Subam a bordo Ele não tá aqui Caraca, virou Virou Homem-Aranha Como que ele fez isso? Tipo Fez igual Homem-Aranha mesmo Olha Igual o Dominó, fi Mas que isso? Tá igual uma aranha mesmo, mané Marinha Marinha Achou Tava olhando muito pra cima Será que o Ace já sabe que ele tá ali? É, se o Luffy consegue ver Ele também consegue ver Ele também consegue ver o Luffy Vem, sim Todo mundo surdo, mas suave aí, né? É Agora é a tarefa mais difícil, né? Luffy 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 Espera aí Tô indo Ei Aquele ali é um É o Crocodile O problema é que não é só ele Mas que grupo é aquele? Eu esperava menos no exército Só tem gente graúda Se prepara pra gente, montão Luffy Vim pra te salvar Ah, que imagem foda Carpe É outro de sua família Causando problema Luffy Ele Meu Deus do céu Mais um que vai morrer E atrás deles também estão vários piratas famosos do passado São os fugitivos de Impeltão É aquele que vive causando problemas por aí É o chapéu de palha Chapéu de palha Ah, tá putinho Tá com medinho, é Legal isso Tá famosíssimo já, né? Pô, o Smoker é roubado também, né? Tenta Tenta Tenta, essa imagem é muito boa Gostei Tenta então Mentira, não tenta não Porque Não dá ruim Tenta só um pouquinho Crocodile Crocodile Não acho que tenham se juntado com o mesmo objetivo Pelo menos Não nessa batalha É Crocodile Você tá longe, hein? Acho que você tá almejando muito Um pouco alto, não tá não? Já foi atrás do Barba Branca Ó o Luffy Ele tá querendo salvar o irmão Vai dar mole Vai Isso mesmo Luffy Bota ele no lugar Ah, é Ah, é o próprio suor, né? Se encostar na água Você não consegue mais tirar a areia Ou ele usou a água mesmo Ele deve ter se molhado, né? Nosso acordo terminou e cumpriu o objetivo Por que você está defendendo do Barba Branca Porque ele quer salvar o meu irmão Então esse tio é mesmo Barba Branca Então não mexe com ele Porque o meu irmão gosta muito dele Até que o irmão caçula do ex Anda muito bem, ué Não deixe esse cara se aproximar do nosso pai Primeira interação dos dois, né? Shanks Lembrou do Shanks, legal Molhado por ter caído no mar Ah, verdade Eu lembro dessa cena Eu lembro dessa cena Eu resolvi apostar Na próxima geração Ei, moleque Esse chapéu de palha aí Ele parece muito com o que o ruido usava antigamente Peraí, tiozão Você conhece o Shanks? Porque foi o Shanks que deu isso pra mim Olha aqui, pai Esse aqui que é meu irmão caçula É isso aí E você sabe com quem está lidando por acaso Um pirralho como você não vai sobreviver É o protagonista, fi, respeita Cara, eu gosto dessa interação nova, tá ligado? Pô, foda Ele não teve o reconhecimento Eu tenho certeza que no final vai ter Ele tá falando isso agora Você não decide nada Eu sei de tudo, tá bom? É, você quer ser o rei dos piratas, né? Shhh, shhh, shhh Sou rei dos piratas Sereião Sereião Tentou cabuloso Acabou de proteger, agora já vai sair no soco, tá ligado? Ah lá, vai mesmo O que é isso? O cara caiu duro lá fora Moleque vulgar Se você for um peso morto Vai se arrepender, seu pirralho Me deixa Vou fazer como eu quiser Eu vou lá salvar o ex Ele tá discutindo Salvo Barba Branca Não acredito sim A gente pode executar todos eles, né? Senhor Sengoku Pra vontade Você E o meu pai Espera aí, deixe Eu já tô indo Eu já tô indo aí É Fih, tá cada vez melhor esse bagulho, hein, fi Você tá doido? Mano Eu acho muito foda essas interações, tá ligado? Novas Tipo Barba Branca Rival do Gold Rogers O Luffy Ascendente Novo, né? O novato promissor Muito foda a interação desses dois Foi foda No começo aqui foi foda Demais Top demais, mano Top demais Eu amo essas interações, tá ligado? Tipo assim Nossa É apresentado eles o anime inteiro, né? E aí eles só foram se conhecer É porque o One Piece tem muito isso, né? O One Piece tem muito isso Tipo Tem muitos personagens grandes Mas como o Ma é imenso Você não conhece todo mundo, né? Eles mostram ali Mostram aqui Mostram cá E quando realmente chega a hora De conhecer o Luffy Ou então É... Conhecer outra pessoa E tal É muito foda sempre, mano O One Piece faz muito bem isso, né? Tipo Apresentar personagens Fodas Segurar Muito E depois você lá na frente Você fala Caralho, maluco O Luffy Tá Falando com barba branca E ainda desafiando ele Na cara dura Tipo Igual o telespectador ali Igual a Iva E o Buggy ali Meu Deus Ele tá gritando com barba branca É muito foda, velho Eu acho muito foda isso, mano Muito, muito foda É muito foda É muito foda